Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal, esse canal aqui eu estou fazendo mais para demonstrar consoles à venda e temos aqui um SEC G01, esse daqui eu vou disponibilizar à venda, vai ter um anúncio aí do Mercado Livre também mas se vocês quiserem pode chamar na página do canal, o link vai estar na descrição, caso vocês tiverem algum interesse e em vira e mexe aparece um PS3, então se vocês tiverem afim, basta esperar a oportunidade de aparecer um aparelho desse funcional para passar para vocês, esse daqui ele está desbloqueado, ele tem aqui Multiman e Webman, que faz o controle do fan e tudo mais temos aqui o Mortal Kombat, ele tem um HD apenas de 40 GB, é o único que eu tinha disponível ele tem dois jogos aqui, só que eu vou instalar pelo menos mais uns dois jogos nele vou colocar alguns de PS2 também, PS1, mas está aí, é um console que está de boa, é um console funcionando aqui está um usuário antigo, mas vocês podem fazer o usuário de vocês e é isso aí, eu fico no aguardo, qualquer coisa entre em contato aí, tem mais anúncios no Mercado Livre demais, é isso aí, eu vou colocar um vídeozinho dele funcionando, eu vou colocar um outro jogo vou colocar o próprio Mortal Kombat mesmo, é o que já estava aqui, vou demonstrar para vocês ele funcionando quando entrar no jogo, aí eu volto, só vou dar uma pausa aqui está aí, funciona no Bluetooth, tudo direitinho, o controle está sem o cabo USB, então funcionando direitinho vou colocar aqui um jogo bem rápido Bom, os meios de pagamento, eu não estou querendo aceitar Mercado Livre por causa de muitas fraudes eu não sei que seja um inscrito que eu conheça, que eu confie, né, mas eu acredito que ou se a pessoa tiver uma placa de vídeo para trocar, né, então estamos aí eu vou colocar aqui round one, fight E aí, com uma mão só, hein? Round 2, fight! E aí, com uma mão só, hein? Então, é isso aí, galera. Como vocês podem ver, funcionando tudo perfeitamente. Console revisado, capacitores de tântalo, pasta térmica, base de prata. Então, é isso aí. Eu fico no aguardo do vídeo do... É, eu fico no aguardo aí do... No caso, se vocês quiserem comprar ele, beleza? Então, é isso aí. Valeu e fui. Até o próximo vídeo. Ah, e a capinha dele tá ali, tá só assim porque eu tava mexendo nele.